Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O comando da Brigada Militar de TAPS apresentou na sexta-feira, 23 de setembro, uma proposta aos candidatos a prefeito de TAPS para a criação de uma guarda de fiscalização de trânsito. Bom, na verdade a gente elaborou essa proposta para ajudar o policiamento de TAPS. Nós estamos com um problema aqui, nós estamos com um pouco efetivo, isso aí é de conhecimento de todos. E a Brigada Militar, além da parte da prevenção dos crimes, do policiamento extensivo, ela também atua na parte de trânsito. Por quê? Porque a Brigada Militar tem um convênio com o município. A gente faz as atuações, também atende ocorrências de trânsito, porque temos um convênio com o município. No caso, a autoridade de trânsito do município é o prefeito. Então, ele concede um convênio com o Estado, através da Brigada Militar, para atuar na questão do trânsito. O que acontece? Como nós normalmente estamos com pouca viatura de serviço, normalmente uma viatura, no momento que nós estamos despachados para atender uma coisa de trânsito, por exemplo, um acidente de trânsito só com danos materiais, isso aí demanda bastante tempo. Ainda mais se tivermos que solicitar um recolhimento do veículo. Hoje, na cidade de TAPS, nós não temos nenhum depósito de guicho credenciado pelo DETRAN. Temos apenas em Camacuã e Guaíba, que são os mais próximos. Isso acaba demorando em questão de uma hora, uma hora e meia a chegada desse guincho. Então, isso aí acaba prendendo a viatura naquela ocorrência. Poderia essa viatura estar fazendo policiamento e acaba ficando atrelada a essa ocorrência. Também tem outros pedidos, como veículos que estão em fila dupla, veículos que estão trancando a saída de garagem. Também é solicitada a brigada. Caso nós tivéssemos essas equipes de agentes de trânsito, eles fariam esse trabalho. Eles seriam acionados pela população ou através de nós, da brigada, para atuar, fazer a intervenção direta no trânsito, não necessitando enviar uma viatura para essa ocorrência. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri